Neste mês dedicado às mulheres, um programa do governo federal vai oferecer capacitação e educação fiscal e financeira. É o Mulher Cidadã, que vai ajudar mulheres empreendedoras a saírem da informalidade. Daniela tem dois filhos, o Daniel de 13 anos e o Davi, um bebê de 6 meses. Desde que o mais velho nasceu, ela deixou de trabalhar fora. Brindada pelos seus dotes culinários, uma vez por semana, passou a fazer um agrado para a família, um super café da manhã. Essas doçuras ganharam fama também na vizinhança e foi aí que a Daniela viu o potencial no negócio. Os quitutes saíram da cozinha dela direto para outras mesas e é com essas vendas que ela pretende pagar a faculdade. Esse meio que eu estou fazendo agora, que é trabalhando com as delícias caseiras, que me dá uma renda, não muito, mas consigo alcançar. Eu quero que me ajudar na questão da minha formação, na minha faculdade de enfermeira. Mas como toda mulher mãe, Daniela enfrenta desafios para dar conta do recado. Além de cuidar da família, ela sentia necessidade de ser profissional e ganhar o próprio dinheiro. Aqui, ela tem um olho no forno e outro no pequeno Davi. E mesmo acumulando funções, ela consegue, dentro de casa, empreender e ajudar na renda familiar. Agora, ela já pensa em dar o próximo passo, a formalização. Gosto também das coisas bem certinhas e também pelas vantagens que tem para poder crescer no mercado. E essa é a ideia do programa Mulher Cidadã, lançado pelo Ministério da Fazenda. Promover a cidadania fiscal, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social e tirá-las da informalidade. Todas as ações do projeto serão coordenadas pelo um comitê, que deve realizar a primeira reunião ainda no mês de março. Quando ela está formal, quando esse negócio é sustentável, quando ela sabe quais são os caminhos burocráticos que ela tem que seguir, a profissionalização do negócio dela vai também se beneficiar disso. Uma coisa agrega valor no outro.